Bata maracujá no liquidificador e você vai querer fazer sempre Em um liquidificador vou começar adicionando aqui uma polpa de maracujá Em seguida 400 gramas de creme de leite Adicionar também leite em pó, a quantidade fica do seu gosto Aqui eu utilizei mais ou menos 5 colheres de sopa 395 gramas de leite cobrançado E é só a gente tampar e vamos deixar bater tudo isso muito bem Após bater agora é só a gente retirar E vamos passar por uma travessa Olha só essa textura pessoal, fica muito parecido com o moço Feito isso, agora é só a gente pegar, vamos levar ao congelador e esperar até endurecer Se você preferir só levar à geladeira E olha só pessoal, come esse sorvete de maracujá, fica incrível Se você deixar na geladeira ele vai ficar com aspecto de mousse Vai da sua preferência, com ele congelado ou ele apenas endurecido E olha só que delícia pessoal, super rápido, fácil e delicioso Faço na casa de vocês, eu tenho certeza que todos vão amar Espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Boban da Cozinha Aquele forte abraço, até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!